Vai insistindo ele, tocando pro Lins, domina Lins, perna direita, risca, batida forte na trave, na sobra! Gol! Vem de novo o ABC, é sempre um perigo com o Lins aqui pela esquerda, hein? Ele toca no meio. Leandrão, ajeitou, de novo, cascata, batida! Gol! Tocou a bola na frente, a disputa com o Leandrão, a sobra na esquerda, batida! Gol! Agora o Elim vai descendo lá pela direita, hein? Vai tentando a jogada de perigo. Bora no meio, Diego Giareta, faz o corte, lindo lance sozinho, perna esquerda, foi desarmado, a batida do Gil! Gol! 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 Obrigado.